Perfeição? É claro que tenho. Sutileza? Não é comigo. Lembro quando passava fome no sumidouro. Uma pobre garotinha patética. Vejam aonde cheguei. Perfeição. Meus inimigos sempre tentam dar seu melhor. Oh, dá até pena. Atenção! Sua futura interavisa está deixando a batalha. Só que o futuro! As presas se escondem nos sons da selva. Ouça e depois ataque. Atenção! 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 Está certo! Atenção! 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 O que é isso? O que é isso?